Você sabe o que é uma vaquinha? Pergunta aí. Você sabe o que é uma vaquinha? Não, eu tô. Uma vaquinha é quando muita gente junto se ajuda, dando dinheiro pra que uma coisa aconteça. E hoje em dia a vaquinha é virtual. E a gente, essa vaquinha virtual, faz com que você consiga comprar o CD, o livro, ou o ingresso do show, ou as três coisas, antes dessas coisas existirem. Ajudando a gente a finalizar, a pagar, a finalizar essas coisas. Legal, financiamento coletivo. Exatamente. Chama catarsios. Aqui, ó, catarsio. É seguro, é transparente, você sabe pra onde o dinheiro tá indo e o que tá sendo feito também. É legal falar disso. Ajuda a gente, galera, vem sonhar com a gente. Essa história é legal, começou há muito tempo. A gente já tá na estrada, criando, contando, fazendo a história do teatro infantil acontecer. Junto com outros grupos, junto com outros coletivos também. E isso é legal, porque é coletivo e esse financiamento é coletivo. É você em casa, acreditando na arte, acreditando na cultura e investindo seu dinheiro de forma segura, transparente, clara. E ajudando a gente também a realizar o sonho de levar essas histórias pra muitos e muitos lugares e em muitas e muitas plataformas. Vem sonhar com a gente, galera. Um sonho que a gente sonha sozinho é só um sonho. Mas quando a gente sonha junto, é realidade. Que me... 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 Abertura